Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar